Vamos falar de Juventude, Juventude que estava patinando em casa, não estava fazendo valer o fator local. Voltou a vencer no Alfredo Jacone, 3x1 diante do CRB e a gente já pode começar a rodar os lances aí, Rafael e Bruninho. O Juventude, se não fosse o pênalti, o jogo estava se encaminhando para um empate, hein? Aquele pênalti, tá, tudo bem, o pênalti aconteceu, tudo certo, mas... Finalmente marcaram um pênalti para o Juventude, não recorre, né? Verdade. O que achou desse jogo, Bruninho? Eu acho que o Juventude teve mais volume, né? Foi superior ao CRB durante a partida, mas estava encontrando dificuldades em termos de criação de jogadas. O Juventude, talvez, nesse jogo, ele criou menos oportunidades do que nos empates contra Chapecoense e Sampaio Corrêa. Mas, nesse jogo, o Juventude, nas oportunidades que criou, conseguiu colocar na casinha, né? Conseguiu marcar os gols e saiu com a vitória. Aí, o lance do pênalti, o Alan Rouch cobrou o escanteio, o Jean cabeceou na mão do Lucas Lima, volante, um pênalti claro. Aí, o Talhari chamou a responsabilidade, né? Veio para ser o camisa 9 do Juventude e bateu o pênalti, deslocando o goleiro. Primeiro jogo dele no Giacone, já dando as boas-vindas. Deixa para o Rafael falar desse gol aí, uma jogadaça do Jean. E o David, quem não chuta, não faz gol, né, Rafael? É isso que precisava, né? O goleiro colaborou aí, mas ele chutou no gol, né? Ele teve a... E aí, também, o goleiro colaborou também no gol do Jean. Aí, colaborou muito. Então, mas teve a vantagem pessoal, né? O ímpeto de agressividade do David da hora, ele trouxe para o pé direito, chutou. E o goleiro acabou espalmando para dentro também, mas foi o gol. Então, precisava, os atacantes precisavam voltar a marcar gols. O Juventude precisa recuperar o fator Giacone. Faltam 11 jogos agora, faltam 10 jogos para terminar. 30 pontos. São 5 jogos em casa e 5 jogos fora do Giacone. O fator Giacone, e o torcedor jaconeiro vai ser muito importante nesse momento, o fator Giacone pode dar o acesso ao Juventude. Vai ganhar todos os jogos em casa, não, mas vai ter que pontuar o máximo possível, porque fora o Juventude consegue dar uma beliscada. Então, esse resultado foi muito importante. Não foi uma grande atuação, mas teve a efetividade na frente. Ah, mas o goleiro ajudou. Problema do goleiro. Problema do CRB agora, que vinha 8 jogos sem perder. E eu até brinquei lá, disse, olha, é hora de ver a vaca do CRB deitar. Tocou 5 nos líderes? 6. Vinha muito bem. A campanha do CRB é muito boa. Mas era o momento de, de repente, encontrar uma derrota aqui em Caxias. E o Juventude precisava se recuperar. Então, foi uma vitória importantíssima. Bota o Juventude na luta ainda, continua aí brigando pelo G4, e ganha em casa. E é aí que vai se decidir. Recuperar o fator Giacone. Se impor em casa, aí o Juventude vai colher frutos positivos mais adiante. E uma vitória significativa, porque o Nenê não jogou, né? O Nenê com um problema na panturrilha ficou de fora também desse jogo. Então, sem o Nenê, o Juventude conseguiu ainda ter a imposição que não tinha nas últimas rodadas, né? Então, uma vitória, como o Rafa citou, uma vitória significativa, que coloca na competição, né? Ó, o Juventude tá brigando, sim. O Juventude deu uma resposta imediata após os 3x0 contra o Atlético Goianiense fora de casa. Vamos ver a tabela da Série B, como é que tá? Tá lá, vitória 52, Guarani 50. Olha o Guarani, hein? O Guarani venceu hoje, o Vitória também, né? É, o Esporte com 50, Cristiúma com 40. E esses... Cristiúma também venceu hoje, né? Venceu ontem. Vitória, Vitória, Esporte e Cristiúma jogam em Caixa do Sul, né? Não, Vitória fora de casa. Vitória fora. Isso, o Esporte e Cristiúma em Caixa do Sul. Tá ali o Juventude. Confronto direto, ó o fator japonês aí. É, Juventude tá ali, ó. Na cola com 47 pontos. O Juventude, na pior das hipóteses, é ficar um ponto no G4, né? Porque o Novo Horizontino também joga. Joga nessa segunda-feira contra o Ceará com confronto direto, né? É, joga em casa o Novo Horizontino. Isso. E na zona da degola, Chapecoense, Tom Bencio, Londrina e ABC. Próximo adversário do Juventude é o Havaí, que tá em décimo sexto. Fora de casa, o Juventude tem que vencer, né? Tem que pontuar, na verdade. É, tem que pontuar. Mas é pedreira também. É, vai ser pedreira. Vai ser pedreira, vai ser pedreira. É, vai ser pedreira.